Música pra vocês, galerinha. Muito linda essa música. Fofinho. Galerinha, olha que legal que essa mãe fez na casa dela, gente. Ela colocou um gancho no teto pra pendurar todo mundo, todo mundo ficar rodando ali e se divertindo. E tem que ser muito forte esse negócio, né, gente, pra aguentar um adulto e três... E aí, galerinha, pra quem sente muito frio inventar um aparelho que aquece seu cobertor, gente, não é maravilhoso? Nossa, eu já quero um desse pra mim, gente. Olha, deve ficar super quentinho. Galerinha, eu e minhas primas enterramos uma caixa com coisas que a gente gosta muito pra desenterrar depois que todo mundo ficasse maior de idade. Mas meu tio resolveu arrancar a árvore onde a gente tinha enterrado do lado pra gente localizar o local. E até hoje nunca mais achamos nossas coisas, gente. Deve estar apodrecendo lá e a gente nunca mais vai conseguir achar. Galerinha, vocês sabiam que existe um pratinho pra colocar comida pros peixes, gente? Eu não sabia. Olha que interessante, você joga a comida e ela vai... Galerinha, vocês sabiam que qualquer bolsa de lado assim dá pra virar uma mochila? Gente, eu não sabia. Olha lá como é que faz. Você coloca na cintura. Vamos ver. E depois joga pra trás. Nossa, gente, eu não sabia. Meu! Galerinha, olha esse celular que dobra no meio, gente. Mas aí a gente fica se perguntando, como que põe capinha nesse celular que dobra no meio? Olha lá como é a capinha, gente. Que legal. Nossa, eu amei. Já quero um celular desse pra mim. Deve ser super caro, né, galerinha? Mas que é legal. É muito legal. Olha, galerinha, qual vocês preferem? Estados Unidos ou França, gente? Bora lá ver. O bonequinho dançando ali. Olha, esse tem ritmo, hein? Olha, dança meio aqui, ó. Gostei. Agora a próxima. Tá comendo a paquequinha? Pegou fogo a paqueca? Vai pôr na boca? Vai pegar fogo na boca? Olha lá. Olha, dançando. Eu acho que... Galerinha, cachoeira dentro da água. Isso mesmo, gente. Dentro da água, gente. Olha lá. A pessoa tá baixando ali bem devagarzinho. E vai colocar a água que vai se movimentar ali. Gente, como assim? Como que elas não se misturam, gente? Como que ela fica em movimento? Gente... Eu adorei. Que lindo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.